MÚSICA MÚSICA Frevo com rock'n'roll, guitarra com cavaquinho, será que combina no carnaval? Tudo combina com frevo, é peça por peça, como se fosse um quebra-cabeça, se você souber montar, vai se encaixar com frevo, velho Claro que combina, são dois ritmos que realmente fazem muito sucesso aqui em Recife Claro que combina, lógico, evidentemente Tá levando o som de frevo, mas com a guitarra do rock, e a gente percebe que tá a mistura do frevo e do rock, mas tá levando e a gente curte do mesmo jeito, porque frevo é o frevo Misturou com o rock, então é frevo e rock É assim Na verdade é uma homenagem ao Sr. Valença, que eu tô com ele há 30 anos, sou arranjador, produzir os discos dele, e como esse é o ano em homenagem a ele, a gente tá fazendo uma singela homenagem, e a gente pensou uma forma, como são os músicos que tão fazendo nessa coisa, eu que tô assim, vamos dizer, conduzindo esse projeto, então é uma leitura do frevo do jeito que a gente vê. A gente pegou algumas músicas dele, alguma coisa de Cusir de Almeida, foi fazendo um melanger em francês, que é mistura a mesma coisa de mixagem. E Pepeu, na verdade, é o primeiro cara que, quando eu vi, eu pirei, porque ele conseguiu trazer, assim, a guitarra, colocar uma linguagem brasileira na guitarra. A base da coisa é essa, é a guitarra falar no lugar de uma letra, tentar expressar isso. Bom, a história é hoje, primeiro de tudo, o convite maravilhoso do Paulinho, que é meu amigo, né, de muito tempo, de vir aqui, guitarrista, de mão cheia, cinco estrelas, né, no Brasil tem muito tatilógrafo, né, tem poucos guitarristas, tem muito tatilógrafo, mas o Paulinho é, tá nesse, nesse hall aí, que é considerado aí entre os melhores do mundo, e eu fico muito feliz com o convite dele, de vir aqui a Recife, a gente fazer uma coisa que, inusitada, né, que não é carnaval, não é nada, a gente vai tocar música instrumental em pleno carnaval. Obrigado. Obrigado.